Mostra até onde você vai Força nos pés, venha a pig, é coragem pro que o dia D já chegou Venha quem quiser, faça o que puder, por a disposição Me chama que eu vou, se é pra tatatatatã, também tô Na sociedade chegou, já sambou, swingou Prato, cachabumbo Prato, cachabumbo Prato, cachabumbo Prato, cachabumbo Prato, cachabumbo Prato, cachabumbo Mostra até onde você vai Prato, cachabumbo 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 A CIDADE NO BRASIL Mostra até onde você vai